Vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar os dias lá na lua Eu não quero mais te ter Vou falar pro meu coração, baleiro é Pra não morrer de paixão, não quero Mas esse amor que me faz tão mal Chega de sofrer, adeus como Como sofrer e me lembrar que um dia te amei Larga a tristeza, adeus solidão Vou fazer birra sem você no coração Como chorei, nem me lembrar que um dia eu te amei Vai, vai tristeza, adeus solidão Vou fazer birra sem você no coração Vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar os dias lá na lua Eu não quero toda aquela da PJ Pescaros Meu parceiro Paulo, vou falar pro meu coração Bater o pé, pra não morrer de paixão, não quero Mas esse amor que me faz tão mal Chega de sofrer, adeus como tu Não vou mais chorar, nem me lembrar que um dia eu te amei Vai, vai tristeza, adeus solidão Vou fazer birra só pro seu coração Não vou mais chorar, nem me lembrar que um dia eu te amei Não vou mais chorar, como chorei Vai, vai tristeza Vai, vai tristeza No seu coração Oh, 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 oh Tchau.